Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube. Para uma notícia urgente. O youtuber e humorista, Whindersson Nunes, vem recebendo várias críticas na internet. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro do melhor canal de notícias variadas da internet. Então, sem mais enrolação. Bora para o vídeo? O humorista, Whindersson Nunes, vem recebendo várias críticas na internet, devido a um comentário que ele fez. Chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Tudo devido a uma resposta que o deu a uma usuária da rede social. Ela estava fazendo uma crítica sobre o preço da maquiagem da blogueira Virginie, que era muito cara. Que era mais cara que a da Rihanna. E o humorista fez o seguinte comentário. Compra a da Rihanna então. Isso deixou várias pessoas furiosas, e ele vem recebendo ataques e xingamentos desde então. Veja o seu pronunciamento sobre o caso. O pessoal está reclamando do preço do negócio da Virgínia, né? Dizendo que dá para comprar mais barato as coisas da Rihanna. Aí eu botei, ué, compra as da Rihanna. Aí o povo, você liga para essa elitista. Começa a usar um monte de palavras que só se escuta aqui no Twitter. Você fala que o meu pai, ele não sabe o que é. O outro me chamou de Ancap. O índice é Ancap. O outro disse o Janela. Que diabo de termo é um Janela, meu pai eterno. Galera, eu falei a única coisa. A mesma coisa que eu falo quando querem me contratar para alguma coisa. Aí eu dou meu preço. Ah, esse preço dá para contratar o Luan Santana. Eu digo, contrato o Luan Santana. Eu não estou zangado, não estou zangado, não estou puto, não estou, ai, revoltado. Eu passei o número do Luan Santana. Eu liga para o Luan Santana. E aí, Luan, tem uma pessoa que tu quer pagar tanto para fazer isso, tu faz? Qual foi? Gente, cada qual eu compro o que tem vontade de comprar, entendeu? Eu tenho dinheiro no meu guarda-roupa. Não está cheio de coisa de Dior, de Louis Vuitton. Então, eu compro, para falar a verdade, eu nem compro. Os meus fãs me dão um monte de presente. Eu uso o que eles me dão até rasgar. Eu uso algumas blusas aqui que o povo fala, essa blusa é guerreira, essa blusa já rodou 10 países. Já rodou, é porque, é isso, mano. Eu visto quando eu preciso vestir. Eu cago quando eu preciso cagar. Ah, eu não consigo cagar, então, se eu precisar, eu vou fazer. Se não, eu não faço. Está entendendo? Então, se é cara da Virgínia, então, vamos fazer aqui as propagandas, né? É cara, eu sou amigo da Virgínia, não. Conheço a Virgínia, eu sou amigo da Virgínia, não. Sou amigo do Zé Filipe, não. Conheço. Entendeu? Mas, sou não. Mas, se você está achando caro, aí você vai e compra. O da Rihanna, velho. É muito mais massa ter um da Rihanna. Esse aqui, que é da Rihanna. Hype. Mas, rapaz, 10h40 da manhã, bicho. Oh, meu Deus. Bom, e você o que acha disso tudo? Vocês acham que ele deve mesmo ser cancelado por expressar essa sua opinião? Poste aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. Tchau. 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 Tchau.